Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dirija os pensamentos de cada um de nós para que possamos saber qual seja a Tua boa e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Segundo Crônicas, capítulo 20. Nós vamos meditar nesse capítulo. Se a gente quer trazer o Deus do passado para o presente, nós temos que imitar os heróis do passado no presente. Amém. Você quer vencer? Você quer vencer? A sua vida depende disso aqui, da sua cabeça. Não depende de mais nada e de mais ninguém. Depende da sua cabeça. Deus não exige que nós sejamos perfeitos. Deus não exige que nós tenhamos diplomas. Não exige que nós sejamos sábios. Que nós sejamos, digamos, cultos. Ele exige uma coisa. Que nós tenhamos a fé que Ele tem derramado sobre nós. Ele apenas quer que nós coloquemos essa fé que já foi doada, doada para que nós possamos tomar posse daquilo que Ele tem prometido. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.